A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem, sejam bem-vindos aqui aos Ofelites em casa Hoje é a noite da sexta-feira e... como sempre nós ao sexta-feira decimos fazer aqui umas merdinhas engraçadas Hoje vamos fazer arroz de tomate com bolachas de chocolate Os ingredientes são muito simples vamos fazer um bocadinho de bolacha de chocolate como vocês veem aqui do Lidl sundae iced tea aberto convém verificar sempre se está longo Água da torneira ou de regar os bastos também dá uns queiro Isto é, cebola cortada aos bocadinhos chouriça ou salpicão tanto faz, ou quanto basta vamos precisar de uns morangos poupa de tomate e arroz agulha ou até um deste arroz aqui que eu encontrei lá no chão mas pronto isto não é para se mostrar no Youtube tudo bem nós neste momento já temos aqui dois morangos um bocado salpicão e neste momento sal que está ali na janela que é para arrefecer, para ficar fisquinho fica bom agora vai-se mexer isto tudo este caldo poupa de tomate com sal salpicão morangos iced tea e bolachas de chocolate já ali enreladinhas ah e aquilo verde é um ingrediente secreto não sei como é que chama aqui isto é uma erva que nós encontramos os bolsas chamam normalmente os furões bem como vocês veem isto cheira bem amarelo até já não há que rondar quando é que pode meter os dentes naquela peça aquela peça de comida que vai ser o nosso jantar se é que isto vai correr bem ela ali a tentar roubar a mochila do lindo tudo bem isto é ter aqui cozinhar em casa um espetáculo aliás convém pôr aqui papel de prata que é para não chapinar nada à volta como vocês veem o fogão está muito limpinho este está assim já há alguns dias não é? mas há que culpar o dinheiro tem ingrediente secreto ok vamos estar com o ingrediente secreto isto são os furões são o ingrediente secreto está ali a fabricante sim a fabricante e a fábrica sim senhora este é amarelo a fabricante do ingrediente secreto aquilo ali basta ir ao microondas e fica verde fica com aquele aspecto que nós vimos ali na massa e pronto as pessoas gostam não é? eu gosto pessoalmente aquilo com um bocadinho de sal fica que é um espetáculo pronto sei aqui onde pode dar umas pausoflitos em casa quando vocês quiserem fazer assim uma massinha parece que ainda falta alguma coisa ah sim faltam os douradinhos e e umas coisas esquisitas quadradas com pão alado à volta que ainda não estão descongelados que ainda não estão descongelados é assim nós descongelamos tudo através de microondas nós ao cabo deixa eu ver aqui isto é isto pois lá está mais 60 minutitos isto é ficar congelado descongelado digo mas onde é que é para dar cebola? cebola é para lixo não não dá para ir para 5 meses isto metes um papelinho de prata e tens? não sei a choriça das a gata que ela dá cabo disso acorda dá para limpar a minha mala de aeroporto para identificar vai dizer bem que pode dizer mas eu vou usar não é guardo isto mas não está melhor preparado por aqui isto não rapá as bolachas estão fechadas não usaste já acabou ah já acabou usaste outras? já sei agora estamos aqui agora estamos aqui a tentar atenção uma coisa não a fazer feliz em casa quando vocês não tem nada que fazer há que pegar fogo ou papel de prata atenção isto pode ser muito útil não arde não arde bota fogo a cebola vê o que acontece ah assim apaga a Marília já se está a queixar tens falo Marília quem é a linda? quem é a linda? quem é a linda? Marília? ok Marília não responde porque é feia Danilo talvez consegue fazer merda mas parece que a merda hoje não quer nada com ele não vai vou sentar-te na cozinha não a Marília está-te a fechar na mochila agora o Miquel não me dou todinha como é isto? não sei nem compara isto mas isto é é papel de prata ou é em frigorífico depois ganho a velória e faço outro vídeo para em frigorífico mas para hoje isto? não isto estou bem eu não consegui não mas isto aproveita-se metes no prato da gata ou o caderno como é que tu lhes a prata? está na primeira gaveta espetáculo ok vamos aproveitar para ensinar neste vídeo também como é que se brulha deixa eu vir sem botar-lhe prata isto pode ser uma coisa bastante lucro para vocês fazerem em casa antes de mais nada tenho que rasgar com cuidado uma das extremidades de papel como ele fez extremamente cuidadoso e agora pega-se pela ponta do fio no salpicão ou na chouriça tanto basta ou quanto basta e é só embrulhar assim muito bagarinho e pôr no frigorífico que é para aquilo não ganhar dolor ou para ganhar mas para o processo é mais demorado sim no congelador também dá porque no congelador vai durar mais e o gelor é mais lento a tuar olha não sei se sabes mas é que ele está a 60 minutos não sei se te enganaste faz tudo presente já está? já está pronto muito bem 60 minutos que se resumem nesses 60 segundos pronto muito bem isto já está agora a cebola a cebola é para o lixo a cebola é... eu gosto de cebola aliás eu começo a chorar quando se queres que cebola fritar? ligas a fritadeira boa liga a fritadeira mas isto não é ligado para ligar a fritadeira meus amigos antes de ligarem no botão liguem na ficha isto é um passo muito importante porque sem este passo não vai funcionar vocês podem ver pum agora está ligado ele ligou a ficha e passou a funcionar é só um detalhe dos colos vocês podem não saber não é? aliás normalmente as pessoas não sabem disto e convém apenas duas horas ligar pois já estava frito já estava a fritadeira frito agora volta a se mexer vem ali uma rodadinha de bolacha apareceu ali lá está uma bolachinha agora aparece ali o... aquele arroz que é parabido para venda aquele arroz é plantado com os mesmos elementos do cannabis mas tem uma deficiência genética e nasce arroz portanto nós dois vamos ficar todos bem vamos consumir pouquinho arroz parabido para venda não 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 pronto já está quase pronto a comida está descongelada não sei saber o que são estas coisas mas estes são douradinhas o que são os bacalhau 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 não é esses? não sabes onde é que vais pôr isto? esses? sim agora é os rissóis de bacalhau no cabo bota isto ao lixo na hora ok opa foi porque eu não posso usar isto ao lixo não queres pôr a mão? não pronto eu volto estamos a esta mesa? ok como botar cebola ao lixo este? este vídeo vai ter muita estrutura e ele já tem sete minutos isto é um espetáculo isto vai certinho ou seja vocês abrem a porta em baixo da banca como vocês podem verificar e essa é a primeira frase não é? e é só despejar normalmente isto faz-se com uma faca ou com a câmara do telemóvel assim um pouco a ver ok agora mais um capítulo deste episódio como pôr a boca caralho devagar porque vocês em casa façam isto de bagaque isto pode ser perigoso e os vossos pais podem me usar uma coisa ok neste momento o meu assistente está para a mesa ele pegou em dois pratos reparem com a delicadeza que ele pôs o polegar em cima da superfície do prato onde as pessoas vão pôr posteriormente a comida ele não toca ele só faz aquilo que é para ser bonito se não arrumar aqui a coisa de cortar a chouriça que isto é perigoso quando vejo isto arrepia-me é só de abrir a expressão de cortar chouriça arrepia-me lá está a Marília vem aí Marília vem aí para assinar o serviço não tens mensagem o caldo está quase pronto estou ansioso para saber o que é que vai ser ali e pronto para isto agora vai ser só para isto ali dentro da fritadeira e tirar para fora isto vai ser um processo extremamente complicado mas se calhar para outro vídeo eu ensino como fritar coisas inclusive batatas e bacalhau ok não interessa tudo bem na verdade a banda sonora das Piedé é Parlegem para quem gostar do Parlegem quem gostar da música quem sabe qual é o Parlegem se pode deixar do computador ou por favor Marília anda assim para trás de mim olha chiiiiiiiis a Marília gosta muito de pensei que isto é uma uma base a força aérea que chama pista de obstáculos vamos para o Parlegem fiquem bem e chamem a cintura após a força em casa até melhor fiquem bem já parou oh